TV Onda Sul, você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima, aqui sim é mais barato. Olá, boa noite, tudo bem com você? A partir de agora tem um Jornal TV Repórter, esses são os destaques dessa sexta-feira. Dôla Carmelitana acompanha gestantes e proporciona saúde e segurança para as mulheres. Programa de Cafés Especiais da Cocho Pé e SMC introduz novas regras e premiação de 330 mil reais. Festa da Paróquia Sagrada Família de Carmo supera a expectativa da organização. No Memórias TV Onda Sul de hoje, ponte do bairro Cachoeira com perigo de acidente. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. Dôla Carmelitana acompanha gestantes e proporciona saúde e segurança para as mulheres. Acompanhe com o Paulo Otávio. Uma profissão tanto quanto antiga que tem conquistado o coração das mulheres, em especial as gestantes, é a Dôla. Em Carmo do Rio Claro temos a Lívia, que tem essa capacitação e exerce essa função com as mulheres que necessitam desse acompanhamento. Mas Lívia, conta para nós, para a equipe do Portal Onda Sul, como funciona esse processo de se tornar uma Dôla. O que é necessário? Eu realizei um curso em setembro do ano passado, no Instituto de Dôlas, em Ribeirão Preto. E desde então eu venho atuando nesse preparo, né? Mas eu também sou formada em fisioterapia. Tenho a minha especialidade em fisioterapia na saúde da mulher e foi por isso que eu me uni ao mundo da Dôla também. E nesse trabalho de Dôla, vocês realizam esse acompanhamento somente com as gestantes, as mulheres grávidas? Como funciona esse processo? Eu recomendo que a mulher procure o acompanhamento de uma Dôla logo no início da gestação, porque tem todo um processo durante a gestação para chegar aos finalmentes, que é o perto. Então a gente faz toda uma educação perinatal, do mesmo jeito que ela faz o acompanhamento com o ginecologista, a Dôla também faz esse acompanhamento com orientações. O que, na minha opinião, é o mais importante. Eu gosto de falar que a informação é o que dá o poder para a mulher conquistar um bom parto. Então a gente faz todo esse preparo de educação perinatal. E como eu também tenho a minha graduação em fisioterapia na saúde da mulher, eu faço também o preparo do corpo dessa mulher para o parto. Então eu uni as duas profissões em uma só e eu venho alcançando esse resultado de preparar a mulher como um todo. Tanto antes, durante e após o parto também tem um papel fundamental, a dolagem e a fisioterapia pélvica. E quais são as dúvidas mais frequentes que essas mulheres, essas gestantes têm com relação ao trabalho da Dôla, também com relação a esses nove meses de acompanhamento para o perto? Eu noto uma grande falta de conhecimento mesmo da parte geral da população. Muita gente nem conhece o trabalho da Dôla, o básico mesmo. Mas o que eu noto mais de dúvida, de dificuldade, é a dor que vai sentir na hora do parto. E também como se preparar para esse parto, o que é lá na hora. Porque a mulher que nunca teve um parto, que é a sua primeira gestação, é cheia de medo e insegurança. Mas eu percebo que o maior medo é em relação à dor. E no acompanhamento com o Dôla, a gente faz todo esse cuidado de ensinar como lidar com a dor, como preparar o corpo para sentir essa dor de forma menos agressiva. Então a gente faz todo esse preparo antes mesmo. Mas eu noto que a maior dúvida é referente à dor, sim. E a falta de conhecimento no geral. Então a gente vai unindo tudo. Por isso que eu falo que a educação perinatal é a mais importante de todas. Porque ela vai ganhar o conhecimento suficiente para ela ter poder e se sentir mais segura na hora do parto. Você acha que as mulheres tratam a dolagem, a profissão da Dôla, como algo novo ainda? Essa informação, esse acesso a essa informação, ele ainda é um pouco escasso? Sim, com certeza. Não tem muita informação, né? Se você joga no Google, até aparecem algumas coisas. No Instagram, a gente está vendo que esse movimento está crescendo cada vez mais. Mas ainda é muito escasso de informação. E sem saber realmente o verdadeiro papel da Dôla. E eu também vejo a falta de prioridade na hora do parto. Porque eu vejo, eu até brinco muito com as meninas aqui, que elas priorizam o quartinho do bebê, a foto de gestante, tudo isso, e esquecem do parto. E depois acabam voltando frustradas desse parto. Mas estão ganhando espaço, sim. Nós, Dôlas, estamos ganhando espaço. Tem uma frase muito legal que é assim, se você quer mudar o mundo, você tem que mudar a primeira forma que estão nascendo as pessoas. E é isso que a gente está fazendo. É um trabalho de formiguinha, de conscientização. Mas as meninas que me seguem no meu Instagram, que eu sempre posto informações, as meninas que vêm até aqui ao consultório, estão cada vez atingindo mais esse nível de conhecimento. Desde a sua especialização, para cá, nesse ano, você já fez esse processo de Dôla com cerca de quantas mulheres em Carmo do Rio Claro? Eu fiz um acompanhamento de parto mesmo, mas a educação perinatal eu realizo diariamente. Porque, às vezes, não tem tanto a condição de ter o acompanhamento de parto, porque eu também estou notando uma grande dificuldade de aceitação dos hospitais, dos médicos também, que têm uma dificuldade na aceitação da Dôla, estar presente nesse trabalho de parto. Então, a educação perinatal é a que eu mais estou conseguindo desenvolver. Eu já fiz cursos com um grupo de mulheres, faço a educação perinatal também individual, mas o acompanhamento de parto eu acompanhei um só até hoje, foi de uma amiga minha, que foi a coisa mais linda que eu já presenciei. A hora que o bebê nasceu, eu chorei até, porque, realmente, ver esse processo de nascimento é lindo. Mas a educação perinatal é o que está tendo mais procura até então. E o que é preciso para ser uma Dôla? Como você conseguiu esse certificado? Tem algum pré-requisito? Então, qualquer mulher pode ser Dôla. Qualquer pessoa pode ser Dôla. Eu descobri a minha vocação de ser Dôla depois da minha pós-graduação, que foi na fisioterapia pélvica, e a gente tem a área de fisioterapia obstetrícia dentro da fisioterapia pélvica, então eu descobri a minha vocação por meio da minha pós-graduação. Mas qualquer mulher, qualquer pessoa pode ser Dôla. Onde eu fiz o curso, eles aceitam no último curso que eu fiz, eu já fiz dois cursos de Dôla. Tinha uma chefe de cozinha, que ela teve o seu primeiro quarto e se identificou e queria também ser uma Dôla. Então, qualquer mulher pode ser uma Dôla e precisamos de mais Dôla. E para conhecer mais esse trabalho seu, como Dôla, também como fisioterapeuta pélvica, redes sociais, telefone de contato? Eu trabalho muito ativamente com o meu Instagram, sempre posto informações super necessárias para mulheres no geral. O meu Instagram é eliviacristina.físio e o telefone de contato aqui do meu consultório é o 99811-3327. Saúde, educação, você mulher, também passa aqui no Portal Onda Sul. Paulo Otávio para o Portal Onda Sul. Nossa primeira parada no jornal, na volta tem o Memórias TV Onda Sul, hoje, ponte do bairro Cachoeira, com o perigo de acidente. Se você busca economia de verdade e preços imbatíveis, o Supermercados Lima é o lugar ideal para fazer suas compras. Variedade de produtos em mercearia, açougue, hortifruti, padaria. Hoje, oferecemos tudo o que você precisa em um só lugar. Aproveite nossas promoções diárias, terça-verde, quarta-do-pão, quinta-filé, sexta-da-pizza e sábado-feira. Promoções relâmpagos todos os dias. Supermercados Lima. Economia, qualidade e atendimento que fazem a diferença. No Memórias TV Onda Sul de hoje, tem uma entrevista com o senhor Antônio Pérez, nosso querido aqui de Carmo do Rio Claro, numa reportagem do Rodrigo Ferreira, que é ponte do bairro Cachoeira, com o perigo de acidente. Acompanhe. No local onde o cenário principal é uma cachoeira cheia de belezas, existe um ponto onde a atenção tem que ser total. Nossa equipe de reportagem na tarde de ontem se deslocou até o bairro Cachoeira e lá encontramos uma ponte de madeira que não está em boas condições. A pessoa que nos levou ao local é o produtor rural Antônio Pérez, ele que de vez em quando passa pela ponte e acredita que se em breve nada for feito para a recuperação da pinguela, assim como ela é chamada, um acidente pode acontecer. Eu vejo a necessidade de alguém tomar uma providência no sentido de arrumar essa passagem. É uma pinguela, vamos dizer assim, que traz um certo risco para os usuários. A gente pode ver que ela é toda feita em madeira, e com essa chuva, também o rio aqui do lado, essa parte de água aqui do lado, onde se torna cada vez mais perigoso. É, a madeira já está bastante sofrida, bastante estragada e corruída pelo tempo, e precisa ser recuperada. Então, uma pinguela feita de aço, né, de material metálico. Na ponte, passam diariamente, segundo informações, cerca de dez famílias, entre trabalhadores rurais até crianças que vão às escolas. As amarras da ponte são feitas com arame, e ela está presa a um cabo de aço, pois se acaso ela for destruída pela chuva, vento ou água, não seja levada toda a estrutura. Segundo informações tidas também, ela não foi construída pela administração municipal, mas se não houvesse a ponte, as pessoas teriam que andar quilômetros para dar a volta e chegar ao outro lado, em que a pinguela dá o acesso. Segundo informações, essa ponte tem mais de cem anos, foi construída praticamente na época da usina, e ela realmente, uma pinguela como é chamada, não possui nenhuma segurança. As pessoas ao passar por ela, encontram dificuldades, porque pode ser tanto escorregadinho, porque tem bastante areia aqui em cima, além das tábuas poderem também estar soltas, e a falta de segurança. E segundo, Antônio Pérez, que é uma das pessoas que de vez em quando a utilizam, isso não é uma cobrança, e sim um pedido de auxílio à administração municipal. É, isso aí é um pedido que eu faço em nome da comunidade aqui, em nome dos usuários, para a possibilidade de um apoio para eles de arrumar essa passagem. Atrizando sempre que não é uma cobrança, e sim um pedido. Não, justamente, é um pedido feito à administração municipal. O local muito bonito, porém a ponte ou pinguela põe até medo, mas ao olhar em volta e ver os quilômetros necessários para se chegar ao outro lado, dá até para se pensar. Ruim com ela, pior sem ela. A administração municipal de Carmo do Rio Claro, como todas as outras, trabalha em favor do povo. E como a gente pode ver, a falta de segurança que existe nesse local, é importante que a administração volte os olhos. Porque como a gente pode ver aqui, existe também uma falta de segurança muito grande. Portanto, a reivindicação está feita, e agora, quem sabe a administração municipal não pode também colaborar com as pessoas dessa zona rural. Essa reportagem do Rodrigo Ferreira foi ao ar no dia 6 de setembro de 2002. Na segunda-feira tem mais lembranças, mais recordações, aqui no Memórias TV Onda Sul. Eu sei que você não vai querer perder. Mais um intervalo rápido do Jornal. Na volta, o programa de cafés especiais da Cuxu Pé e SMC introduz novas regras e premiação de 330 mil. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade de produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de verdade é no supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. Programa de cafés especiais da Cuxu Pé em parceria com SMC introduz novas regras e premiação de 330 mil esse ano. Acompanhe. Rodrigo, sobre esse prêmio especialista em 2024 da Cuxu Pé para os seus produtores. Bom dia, Wilson. Bom dia, pessoal do Portal Onda Sul. Bom, primeiramente falar de SMC é falar de Cuxu Pé. A SMC é uma empresa 100% controlada pela Cuxu Pé onde a principal função dela é identificar dentro dos cafés depositados pelos cooperados da Cuxu Pé quais possuem atributos para um café especial. E dentro desses cafés que a gente identifica, a gente consegue colocar esses cafés no mercado lá fora com valor agregado e trazer também mais rentabilidade para o cooperado da Cuxu Pé. Paralelo a esse programa de identificação de cafés especiais da SMC e da Cuxu Pé a gente tem uma premiação que é o especialismo onde depois de todo esse processo de identificação de comercialização desses cafés a gente faz um ranqueamento para ver quais foram os 50 melhores cafés identificados na Cuxu Pé. Muitos lotes já foram enviados pelos produtores. A empresa continua recebendo esses lotes para essa premiação? Sim, quando a gente fala do especialíssimo a gente gosta de desenculada para a Lava Concurso. Ele é uma premiação e essa premiação na verdade ela não demanda uma inscrição. Basta o cooperado depositar os cafés na Cuxu Pé lote de no mínimo 10 cafés e atender o critério de fidelidade de depósito de café e compra de insumos e está apto ao nível 1 do protocolo de sustentabilidade da Cuxu Pé que é o Gerações. A partir desse momento ele já está apto a participar da premiação. E sobre essa premiação o que é ela? A premiação ela faz depois de todo o processo da safra do depósito e comercialização desses cafés a gente vai fazer um ranqueamento para ver quais foram os 50 melhores cafés comprados. E a gente premia do primeiro a 50º lugar. Então além do cooperado vender esse café com valor agregado ele ainda tem a oportunidade de participar dessa premiação que esse ano passa de 300 mil reais. As exigências para esse especialismo? As exigências são essas. O cooperado ele tem que estar apto ao nível 1 do protocolo gerações ter uma média de ter uma fidelidade de depósito de café de até 80% e de compra de insumos também de 80%. Tem um prazo para participar dessa premiação Rodrigo? Tem. Os cooperados que tem o interesse de participar da premiação do especialismo devem depositar seus cafés na Cuxu Pé até o dia 27 agora de setembro e comercializá-los até o dia 4 do 10. E aí ele fazendo esse processo e estando apto aos outros critérios que é o depósito de café a fidelidade em depósito de café fidelidade em compra de insumos e apto ao nível 1 de gerações automaticamente ele já está participando do especialista. Mais um intervalo rápido no Jornal na volta festa da paróquia Sagrada Família de Carmo supera a expectativa da organização. Se você busca economia de verdade e preços imbatíveis o Supermercados Lima é o lugar ideal para fazer suas compras. Variedade de produtos em mercearia, açougue, hortifruti, padaria oferecemos tudo que você precisa em um só lugar. aproveite nossas promoções diárias terça-verde, quarta-do-pão, quinta-filé, sexta-da-pizza e sábado-feira. Promoções relâmpagos todos os dias. Supermercados Lima. Economia, qualidade e atendimento que fazem a diferença. E superou toda a expectativa da organização o festão da paróquia Sagrada Família de Carmo desse ano. Acompanhe. Padre Hudson, superou todas as expectativas o grande festão desse ano aqui da paróquia Sagrada Família? Com certeza, Wilson. Graças a Deus a nossa festa teve um retorno muito positivo da população, os nossos festeiros, o pessoal aqui da paróquia colaborou bastante, se empenhou e com certeza nós conseguimos superar todas as expectativas que a gente estava aí previsto. essa verba que foi recadada ela vai ser usada no que, Padre? A verba ela é sempre voltada para a manutenção da nossa comunidade. A princípio nós iremos fazer a pintura externa da igreja, também do centro de pastoral interna e externa e a posteriori nós vamos aí fazendo uma manutenção ou outra que necessita. a gente sabe que aquilo que é bem da nossa comunidade a gente precisa cuidar. Então, a princípio serão essas as nossas prioridades. É claro que a gente já vai começar também a fazer um caixa que no futuro a gente já vai começar a mexer também no centro de eventos, mas a princípio seriam esses os nossos objetivos. É o momento de dizer muito obrigado a toda a comunidade, as pessoas que participaram, quem comprou o bingo, o ganhador do veículo da cidade de Ofenda. Sim, nós queremos agradecer muito a você que nos ajudou de modo direto e indireto. Saiba que aquele simples gesto às vezes de vir na nossa festa, de comprar algum alimento ou jogar um binguinho fez total diferença para esse sucesso. Então, o sucesso não é do padre, não é dos festeiros, mas é de toda a comunidade que juntos conseguimos alcançar. Então, muito obrigado e que a Sagrada Família abençoe a todos vocês que colaboraram conosco. O voluntariado também é parte importante dessa festa, né, Padre Ode? É, é uma qualidade muito bonita que a gente encontra aqui na Sagrada Família. Quando nós pegamos com o objetivo, a gente vai até o fim e a gente consegue. A reforma que nós fizemos aqui no interior da nossa matriz é uma prova disso. Quando nós iniciamos, nós não tínhamos, bem dizer, nenhum terço do valor para terminar. E com a graça de Deus, a providência divina, o empenho de muitos, nós conseguimos concluir uma grande parte. Então, esse trabalho em equipe é muito forte, uma característica muito bonita da nossa comunidade. Ficamos por aqui. Mais informações, não deixe de acessar portalondasul.com.br e acompanhar mais reportagens. Grande abraço, obrigado pela sua atenção mais uma vez. Bom final de semana e até nosso próximo encontro. Jornal TV Repórter Oferecimento Supermercados Lima Aqui sim, é mais barato. TV Onda Sul Você e sua cidade estão aqui.